Música Pensa na novela galera Diabo Citei a pouco aí, vocês estão vendo essa moto desde o ano passado aqui né Fazendo uma revisão, depois nós vamos colocar Rapid Bike né, e no meio da revisão O proprietário tinha citado alguns problemas de câmbio, nós identificamos Problema de mola quebrada, mola do eixo trambulador ali que aciona o trambulador Enfim, o proprietário sabe de toda a história que a gente está mantendo ele informado Enfim, a moto já está há bastante tempo aqui Pois bem, chegaram todas as peças no final do ano passado Nós montamos a moto um pouco antes da gente fechar Deu tempo de chegar as peças assim que a Ducati aqui liberou né A gente pegou aqui na Ducati Moca Porque disse que tinha as peças lá Chegou a porca, a porca do estator né, do rotor estava solta Acomendamos a porca, demorou uma barbaridade Enfim, chegou, nós montamos a motocicleta Lá no apagar das luzes de 2018 Vai demorar um pouco essa entrada tá Montei a moto, Rapid Bike programado Aqui ainda O dinamômetro Começamos a fazer as primeiras rodagens no dinamômetro Ok Aí em determinado momento Acelerando a motocicleta Ainda em baixa rotação, que a gente sempre faz isso né Prudentemente, a gente nunca vai lá na primeira acelerada Na moto e já desguela a motocicleta Ainda mais que a gente tinha mexido aqui na porca do rotor Tinha trocado as correias e tudo mais Funcionamos a motocicleta alguns minutos De boa Quando eu comecei a acelerar ela ali em torno dos 3, dos 4 mil RPM Numa trocada de marchas aqui de segunda pra terceira, terceira pra quarta Eu vi que a motocicleta perdeu força né Eu apertei a embreagem Uma hora que eu apertei a embreagem o motor apagou Eu falei opa, coisa errada aí E aí eu já tentei ali mesmo soltar a embreagem pra tentar o tranco O motor não quis pegar Falei para, vamos parar né, pra gente ver o que que é Aí logo a gente imagina Falei pô, a gente mexia aqui, mexia ali Troquei as correias, será que tá no ponto certo Falei pô, mas nós usamos ferramenta, tudo certinho Pô, será que atropelou a válvula Falei meu Deus do céu Aí passa mil e uma coisas na cabeça A gente faz aquele, aquele feedback né Pra tentar pegar as coisas na cabeça E nada, tudo ok Trouxemos a moto pra rampa Falei, vamos desmontar Pô, graças a Deus, não atropelou a válvula Tá tudo ok, as correias no ponto certo Falei, será que alguma mola do câmbio ali Retiramos a tampa de novo Nada, tudo ok E o motor pesado A gente virando aqui com a ferramenta do rotor O motor pesado Falei, mas o que que tá acontecendo O óleo, drenamos o óleo de novo Nada de limalha Falei, mas o que que tá acontecendo E o proprietário tinha relatado Algumas coisas pra gente Nesse mesmo sentido Que a moto perdia a força E as vezes parece que ela ficava ruim De pegar como se fosse Carga de bateria, estator Retificador, bateria Testamos tudo isso antes também né Tá tudo ok E falou, pô, acho que é o defeito Que o proprietário tinha citado pra gente Mas tudo ok Tudo que nós mexemos estava ok E aí depois de muito avaliar Muito analisar Sem querer a gente descobriu um detalhe Eu tirei a tampa do outro lado aqui Eu falei, vai demorar tá pessoal Tá com um tempo aí Que é bem interessante Até pro colega da graxa Que pega essas motos aí Tiramos aqui a tampa Do lado de cá de novo Pra ver se era alguma Coisa né E aí sem querer eu apertei Aqui mexendo Eu falei, opa, virou Soltou Não é o motor Pera aí, tá de brincadeira comigo Vamos lá, giramos o motor Motor, se você quiser força aqui Acho que ele até Com a mão aqui não dá pra girar Mas enfim Soltou o motor E aí Descobri isso aqui ó Uma Folga Ó Lateral No virabrequim Opa Por que que isso tá com essa folga? Aí analisa daqui Analisa daqui Analisa dali Analisa daqui Pensa muito Quebra a cabeça Eu soltei um pouquinho aqui agora Ela tava mais apertada Ela tava assim ó Tá Tava assim mais escorada Inclusive até as marquinhas brancas Tavam batendo Falei Pô, mas pera aí Será que é isso aqui? Botei a mão A porca Que prende aqui Essa engrenagem Que aciona A Campana Da embreagem Isso aqui Causa essa folga lateral No virabrequim Causando essa folga lateral O virabrequim lá na parte de dentro do motor Eu vou soltar daqui Eu vou soltar daqui a pouco pra vocês aí O que o vídeo que eu fiz com a Vídeo O vídeo lá Paroscopia Olha aí Olha aí galera A folga que tá dando Tá vendo? Puxa o virabrequim de um lado pro outro A gente vê claramente A placa do virabrequim Encostando na carcaça Essa era a folga que fazia Esse virabrequim travar Nada como ter ferramenta Esse virabrequim Ele encostava A placa do virabrequim Encostava na carcaça Pro lado de dentro Aqui E o que causava atrito Depois de um certo tempo andando Aquele atrito Aquele negócio esfregando Você cria mais dificuldade de movimento E a porca Do lado de cá Essa ponta desse eixo aqui Na verdade é onde entra a lubrificação Lá das bielas Por onde passa óleo Pela tampa Pela tampa que está aqui O óleo sai Daqui Essa aqui é a bomba de óleo O óleo sai daqui Por dentro da tampa Ele passa e entra aqui Então isso aqui tem um oring Tem um alojamento Aqui onde essa tampa Entra na ponta do virabrequim Isso aqui é a ponta do virabrequim Então não tinha o perigo Dessa porca cair Ela ficava no máximo escorada Se ela desrosqueasse totalmente Porque ela não estava Ela iria ficar escorada Aqui na própria tampa do motor Mas ela estava até rosqueada Muito bem Então essa foi a novidade Da motocicleta Mas parece que foi rápido né galera Essa história que eu contei pra vocês aí Deu 3 minutos 4 minutos Contando a história Foram dias Mais de 2 dias Quase 3 dias aí Pra tentar entender O que que aconteceu No primeiro momento Travou Você vai fazendo por partes Tira um pedaço aqui Olha Não tem nada Olha as correias Desmonta toda a parafernália De novo aqui em cima Legal Descobrimos ali a porca Vai 190 Nm naquela porca Vocês ficaram espantados aqui Aqui foi 30 e 300 e poucos Eu tive até que comprar o torquímetro Vai 190 Nm naquela porca Legal Vamos lá Vamos torquiar a porca Vocês viram que a porca Ela tá da porca castelo né Essa porca aqui Com esses Esses dentinhos aqui Como é que se aperta Isso aqui parece porca De coluna de direção Tanto que É uma medida muito Diferente Aí nós até tivemos que Comprar a ferramenta Pra poder Torquiar Né A porca De novo Colocar os 190 Nm Aí montar tudo de volta E paulatinamente Voltar o que nós estávamos fazendo Vocês devem estar se perguntando né Como que essa porca soltou Nunca tinha sido mexido aqui Tudo original Né Isso aqui talvez até explique Que essa porca solta Por que que soltou lá A porca do pinhão Pode explicar muita coisa Legal Compramos a ferramenta Acabou de chegar a ferramenta Vamos lá Vamos aplicar os 190 Nm de torque Coloquei a ferramenta A porca aqui Fui apertar aqui Apertei com a mão Encostei Né Vou tentar colocar aqui Só pra gente ilustrar Mas Né Tudo torqueado Olha lá Belezinha Coloquei a ferramenta Deixa eu virar aqui Fica mais fácil Coloquei a ferramenta E Comecei a apertar Então Uma volta Duas Vamos lá E aí Eu apertei Com a mão Primeiro torque Aqui na mão E pegar o torquímetro E aí galera É que eu tô falando Que a novela É agora Por isso que eu tô até desanimado A hora que eu torqueei Com a mão aqui Eu entendi Por que que essa porca soltou Nesse primeiro torque Aqui com a porca Com a mão Deu pra entender Perfeitamente Por que que soltou Vou dar uma luz Agora que eu apertei Vou apertar mais um pouquinho Pra poder visualizar Pra vocês Ó Já tá até virando o motor Olha a maldita trinca Na porca Bem aqui Era muito pequeno Agora que eu apertei Que eu dei torque A trinca Ela abriu Né Com a porca solta Você não via a trinca Pensa Numa novela Pera aí Deixa eu jogar uma foto De alta definição Aí pra vocês poderem Enxergar melhor Vamos lá galera Em vez de colocar Foto Em alta definição Vamos fazer um vídeo Em alta definição Né Melhor Esqueça agora Que tem câmera boa Vai Deixa focar Olha lá A hora que a gente dá torque Dá pra ver nitidamente Abrindo A porca Viu só Pensa numa novela Agora Aonde que eu vou arrumar Uma porca dessa Rápido Na Autopeça São Jorge Né Quem não sabe Onde é que é a Autopeça São Jorge Na Lua Onde é que São Jorge mora Vou ligar na Ducati Vou perguntar Ver se tem Tomara que tenha Essa porca no Brasil Que eu acho Muito difícil Muito difícil De ter Perguntei pro Flávio Se ele tinha visto isso Na época dele De Ducati Ele falou que nunca viu Essa diável tá Como dizia o pessoal Lá na época dos dois tempos Tá encantada Essa moto tá encantada Poxa Cheia de novidade Fica ruim pra gente Coitado do proprietário Da motocicleta Que já está com essa moto Aqui meses Aguardando peças Provavelmente não vai ter Se tiver legal Talvez aí em 10 dias Chega essa porca Mas se não tiver essa porca Eu não vou encomendar Na Ducati Pra esperar Da outra vez Me pediram 60 dias Demorou mais de 3 meses Pra chegar A porca lá do Vira Porque a porca Do eixo traseiro tinha Vou eu trazer Por minha conta Mesmo Vou importar Porque aí Em 25 dias No máximo Se o proprietário Tiver muita pressa Eu trago via Curve via DHL FedEx Eu coloco aqui Em menos de uma semana Mas aí fica mais caro Fica bem mais caro E vou trazer essa porca Pra cá Viu só? Então isso daí Às vezes É o ruim De Ducati Tá? Não a quebradeira De peça Enfim É disponibilidade Diferentemente de uma japa Que você Bom, apontei talvez Pra japa Apontei talvez Pra marca errada Né galera? Que essa daqui também Isso aqui dá canseira Mas Yamaha Kawasaki Honda Honda A própria Triumph A própria Triumph Às vezes aí As peças demoram No máximo 30 dias Quando não tem no Brasil 30 dias úteis Dão uns 40 e poucos dias Então Isso daí é o ruim Às vezes De Ducati É É o fornecimento das peças Que a maioria dessas peças Não tem aí no Brasil Eles devem Pra peças de De uso Contínuo Relação Pastilha Peças Correias Essas peças de desgaste Mais Comuns E algumas peças Mais comuns De acabamento Eles até tem no Brasil Mas um negócio Tão específico desse Duvido que vai ter Porque Essa porca aqui Que demorou Três meses Pra chegar Nós pedimos Via Ducati Então Enfim Ducati Brasil Não veio Então Fica aí De dica Para o colega Da graxa Quando vocês pegarem Essas motos Com problemas Muito específicos Como é o caso Dessas vezes Você pode ficar com a moto Dentro da oficina Um bom tempo Detalhe que aí Você tem que ter Dependendo da monta Um capital de giro Porque você vai pedir Encomendar as peças Bancar tudo isso Antecipado Esperar chegar Depois você vai ter O prazo da sua montagem Depois pra recebimento Então Essas motos São um pouco complicadas Mas a gente gosta A gente não recusa Esse tipo de coisa Galera Vamos fechar aqui O motor da R6 Já iniciei a montagem E aqui Interessante Sempre a gente Citar Sempre frisar E lembrar Principalmente Para o pessoal Colega do grifo Colega da graxa Que segue o nosso canal Seguir a regrinha Cada fabricante Tem uma regrinha De seleção de bronzinas Sejam elas De mancal De carcaça Ou as bronzinas De biela Todo fabricante Tem uma regrinha Lá nos manuais Das motos Constam essas regrinhas No caso da Yamaha Tem uns números Estampados Aqui na placa Do virabrequim Outros números Nas costas Da carcaça E também Nas bielas Aí lá na tabelinha A gente faz Porém Todo fabricante Sempre pede Para que depois Seja feita A conferência Da folga Com o Plast Gage Que é esse cara aqui Que é aquele fiozinho De cera Que quando você Corta um pedacinho Coloca aqui Faz todo o processo De torqueamento Das bronzinas Da capa Da biela E também Da carcaça A gente pega A carcaça Ali Coloca Ela aqui Torquia Como se fosse Fechar o motor Com esse Plast Gage Em cima Para que Na hora Que a gente Torquear Ele Ele vai Expandir E ele vai Expandir Em uma Determinada Medida Aí a gente Vem aqui Nesse gabarito Nesses risquinhos E vai medir Aqui Está tudo Milimetrado 025 038 051 076 É uma referência Aí feito isso Manual de serviço A gente vai Confirir Eu estou aqui Três páginas Para frente Olha só Pede ali que faça conferência Com o Plast Gage Aqui é referente As cores As bronzinas Isso aqui é referente Ao cálculo Que eu acabei de falar Ali A regrinha Que cada fabricante tem Olha só Oil clearance Que é a folga Entre biela E virabrequim Está entre 037 E 061 Por que Que eu estou falando isso? Eu segui a regrinha Que a Yamaha pediu aqui Tem a numeração Aqui da placa Do virabrequim E a numeração Das bielas Porém Uma das bielas Aqui Mesmo seguindo a regrinha Eu achei uma bronzina Marrom Tá? Bronzina marrom É isso aqui Não é que a bronzina Inteira é marrom Ela tem uma tinta Marronzinha aqui no canto Dá para ver? Era uma bronzina marrom Coloquei a bronzina marrom Plast Gage em cima Torqueei Do jeito que pediu O fabricante E ficou apertado O Plast Gage expandiu muito Ficou muito Neste limite aqui Ficou muito próximo Desta folga Ou seja Com muito pouca folga Muito pouca folga A gente pode ter problema Bronzina Que trabalha muito apertada Você pode ter Uma chance muito grande De ter problema Então Mesmo seguindo a regrinha A gente tem que se certificar Que Se vai ficar apertado Ou não E eu achei que ficou apertado O que eu fiz Troquei a bronzina Por uma verde Peguei uma bronzina Vizinha Que era verde Coloquei aqui Onde deveria ser uma marrom Conforme indica o manual E a verde ficou Perfeita Que é essa folga Que vocês estão vendo aqui Não sei se vai aparecer Na câmera aí Mas olha só O Plast Gage se expandiu Medi ali com o gabarito Ficou Show de bola Ficou top Tá Então Ali Não era uma bronzina marrom Acabou sendo uma bronzina verde Até atrasou um pouquinho Tive que buscar a bronzina Encomendei Um pouquinho longe Demorou aí Coloquei uma bronzina Outra coisa importante Aqui no manual galera Isso daí já vale pra qualquer moto Indica pro colega da graxa também Tá Isso aí vai ser Alvo de Material pro nosso Workshop Pro nosso treinamento Tá Pro pessoal aí Que é da área Mas vou falar aqui no vídeo Sempre 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 Que vocês fizerem Motor Troquem Os parafusos De biela Os parafusos E as porcas Vocês viram que eu falei Que nós fazemos as medições Colocamos Os Plast Gage Fazemos as As medições Todas Torqueamos Tem torque É Torque de Com torquímetro E depois tem o torque angular Tá ali Olha só A gente tem que dar um torque angular Aqui entre 175 e 185 graus Então você tem que trocar esses parafusos de biela Os parafusos e as porcas Para tanto Antes de substituir Eu faço todos os testes Todas Essas conferências aqui Com os parafusos velhos Só depois que eu achei a folga certa Aí ó Olha só Parafuso novo Porquinha Tudo novinha Só aí A gente vai agora montar Lubrificar Torquear Tudo Belezinha E proceder a montagem do motor Tá pensando que é fácil? Não é fácil não Não é só chegar ali Ah faz a continha Beleza Pediu bronzina verde Mete verde em todo mundo Sem conferir É raro acontecer Em todos esses anos Vários anos Que eu mexo com isso Essa daqui é uma das poucas vezes Que eu tive que trocar bronzina Mesmo seguindo a regrinha do fabricante Então Essa é a dica que eu queria dar Para o colega da graxa E até para você que é entusiasta Que gosta de mexer na sua casa Ou você que só tem A curiosidade mesmo Pessoal Melhor do que Explicado Dizem que é bem desenhado Então vou mostrar para vocês Aqui a importância Da troca Dos parafusos de biela Já comecei aqui Tirar A gente vai tirar agora Os parafusos velhos São todos os velhos Para a colocação dos novos Dá uma olhada Resolvi pegar aqui no micrômetro Só para mostrar para vocês Esse aqui é um parafuso velho Medida 48.72 Mas não é nem a medida Que eu queria mostrar para vocês Olha só Vou tirar o parafuso velho daqui Estava bem encaixado E vamos colocar Até na mesma posição Aqui o outro Olha só A diferença Dá para ver? Nem encosta lá Olha a folga que tem De um lado para o outro Eu vou medir aqui agora Eu vou precisar soltar as mãos Vamos ver a medida 48.072 Vamos ver a diferença Olha aí 47.5 Tá? Para 48.072 Olha a diferença aí O quanto esse parafuso Ele estendeu O quanto ele esticou Né? Ele é Isso é deformidade Né? É deformação Tem um nome Isso acho que é plasticidade Né? Deformação plástica Uma coisa assim Não me recordo O nome técnico correto Daí os especialistas Podem colocar aí nos comentários Viu só a importância? Dá para montar? Muita gente monta O manual fala ali Que nós temos que substituir Esses parafusos Tá lá em cima Olha lá Olha só Sobre o primeiro torque 15 Nm E depois Dá o torque específico De 175 a 185 graus Ou seja É 180 graus Então aqui A referência deles É passar um risquinho Né? Passar uma tinta No parafuso E na porca E aí você dá o torque Angular correto Veja só E aí essa tinta Vai sair Vai ficar 180 graus Defasado Para lá A gente pode usar Um boniômetro Para fazer isso também Aqueles indicadores De torque angular Ou fazer do jeito Que o manual pede Alguns fabricantes Eles pedem Para medir O parafuso Do jeito que eu medir Aqui agora Eles pedem Para que coloque Um micrômetro Milesimal ali E você vai torqueando Até você Até o parafuso Atingir Uma 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 Um limite De deformação Que vai ser formada No micrômetro Ou também É o torque angular Você tem várias formas Cada fabricante Pede de um jeito Ou o torque Força normal Depois um torque angular Ou até o torque Com o micrômetro Medina Então é muito importante A gente não pode vacilar Com nada Referente a biela Bronzinas Bielas Parafusos Porque é onde aguenta As maiores cargas Do motor Altíssimas rotações Você tem que ter um filme De óleo lubrificando Porque ele está girando Muito rápido Altíssimas temperaturas A gente não pode vacilar Então Dica aí para o colega Da graxa Sempre que você for fazer Qualquer motor Peça aí a troca Dos parafusos Das corcas Das bielas Não reaproveita não Voltamos aqui Para o andar de cima Na sala de motores Com a R6 Vamos continuar aí Com o fechamento Do motor Tudo torqueado Todas as Bielas Já torqueadas Olha lá A marcação com a tinta Que eu falei 180 graus Cada uma E essas Coisinhas vermelhas Aqui É lubrificação As bronzinas Já todas selecionadas As medidas conferidas No plastic gauge Todo mundo apertado Pistão Cada um nos seus lugares Os anéis todos novos Então agora é Pegar essa carcaça Passar vedante Onde deve-se passar vedante E torquear E aí Querem acompanhar Ou não? Vamos lá Vamos acompanhar Vamos dar uma acelerada Em time lapse Que aí fica mais Rapidinho E menos maçante Vamos acompanhar Fechar aqui a parte de cima A parte de baixo A carcaça desse motor Vamos lá 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 Se inscreva no canal. 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 No próximo capítulo. Tchau, tchau, tchau.